O técnico Roger Machado já sabe como vai encarar o Campeonato Brasileiro e no cálculo feito pela direção do Grêmio, serão precisas apenas 36 rodadas para garantir matematicamente a vaga para a elite do futebol brasileiro no próximo ano. Nós vamos falar também sobre Elkson, porque ele havia tomado uma decisão importante sobre a sua passagem no tricolor, mas foi demovido da ideia. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, não perde o teu tempo e vem fazer parte do A Dupla. Na KTO eu me dei mal, cara, na Liga dos Campeões. Me dei muito mal na Liga dos Campeões, porque eu duvidei de Benzema. E quem duvida de Benzema merece se dar mal. Eu joguei empate entre Chelsea e Real Madrid, postei lá no Twitter, inclusive meus palpites, mas nesse jogo especificamente eu fiquei chateado me cobrando, porque eu simplesmente ignorei o melhor centroavante da atualidade do futebol mundial, que se chama Karim Benzema. O cara destruiu o Chelsea fora de casa, jogando na Inglaterra, e acabou naufragando a minha aposta na KTO. Mas eu ganhei no Inter e tô ali, né, cara? Tô ali, tô no equilíbrio. Se não sair no lucro, tô no equilíbrio e não tô no prejuízo. Vamos falar sobre o Tricolor? Porque teve treinamento lá no CT Presidente Luiz Carvalho e um indício de preocupação. Porque Diego Souza, mais uma vez, não participou da atividade e apenas correu ao redor do gramado. Diego Souza hoje está fora do jogo contra a Ponte Preta. Eu digo hoje, pode mudar até sábado, Dávila? Pode. Ele pode trabalhar, dizer, ó, tô 100% e ir pro jogo. Mas é isso que ele precisa dizer. Tô 100%. O Grêmio não colocará o Diego Souza no sacrifício. O Grêmio quer que o Diego se recupere. Por quê? Porque fisicamente ele tem uma defasagem grande. Ele tem uma dificuldade maior em relação aos seus companheiros. E o Grêmio sabe que se ficar forçando o Diego Souza, ele não vai se recuperar nunca. Nunca vai ser o Diego Souza 100% e nunca vai conseguir entregar aquilo que ele é capaz de entregar. Então, o Diego Souza, enquanto trabalhar separadamente, não será uma alternativa para o técnico Roger. A tendência é que contra a Ponte Preta, o Elias seja escalado como titular. Quem também correu no gramado ali, do ladinho do Diego Souza, foi Eli Elkson. O novo reforço do Grêmio, o Elkson fez a sua primeira atividade de campo na quarta-feira. Ele ainda não foi anunciado, pelo menos não foi anunciado no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas é um jogador que é do Grêmio, já faz parte dos planos. E, repito, ele precisa daquele período de adaptação. E ele tomou uma decisão importante, tá? Aliás, não é importante, mas é importante para Eli Elkson. Algo que gerou até preocupação, que precisaram ali conversar com ele para que ele pudesse tomar a decisão aqui em Porto Alegre. O Elkson, ao desembarcar no Brasil, e ao desembarcar em Porto Alegre especificamente, ele tinha decidido que adotaria o seu nome chinês. Em respeito ao país que hoje ele defende, que é a China, ele é chinês hoje, ele defende a seleção chinesa, abriu mão da nacionalidade brasileira, tanto que atualmente ele conta como vaga estrangeira no grupo do Grêmio. Ele é chinês do Maranhão, mas é chinês. E ele adotaria o seu nome chinês no Brasil, que é Aiksen. Deixando de ser Elkson, que é como ele é conhecido por nós brasileiros, que é como ele ganhou espaço no futebol brasileiro. E ele chegou lá no CT do Grêmio e disse, olha, eu acho que eu vou querer que me chamem de Aiksen aqui. É óbvio que o Denis Abraão, né, vocês conhecem bem a postura do Denis, ficou, peraí, Aiksen, cara. Tanto que o Denis tem falado aí por aí, né, não sei se é Elkson, como é que é o nome chinês dele, Aiksen, porque ele sabe que o Elkson queria ser chamado de Aiksen. Mas o Grêmio demoveu a ideia. Pelo seguinte motivo, o público te conhece como Elkson, Elkson é uma marca. E o medo do Elkson era que os chineses achassem que ele estava virando as costas, desrespeitando, não sei, não sei. Ele defende a seleção chinesa e ele estava com esse raciocínio oriental por lá. E aí o Grêmio fez o argumento que acabou e matou a charada que foi. Nos teus documentos, no teu passaporte chinês, o teu nome é Elkson. Tá escrito Elkson, então não te preocupa com o nome. Não vem com Aiksen, é Elkson, tá no documento, né, tu é o cidadão chinês Elkson. Se te chamam de Aiksen, tudo bem. Ele aceitou Elkson a partir de agora. Quem foi apresentado no CT Presidente Luiz Carvalho foi Gabriel Teixeira, o novo reforço do Grêmio. Falou sobre a relação com o técnico Roger Machado. Biel vai vestir a camisa número 17. Ele adotou o nome de Biel. Os caras estão escolhendo o nome lá no CT do Grêmio, mas não tem problema. 17 para Gabriel. Pronto. E deve ser a novidade na delegação para o jogo de sábado contra a Ponte Preta. Tricolor que encaminhou as renovações de Pitelo e também de Gabriel Silva. Gabriel Silva. Não se confundam com o Gabriel Teixeira Biel. É o Gabriel Silva, o jovem jogador Tricolor. O meia que está buscando espaço. Ambos renovaram até dezembro de 2025. Ainda não houve a confirmação oficial, mas esta é a informação de bastidor. Pitelo, não preciso falar nada, né? Titular absoluto e indiscutível hoje no meio-campo Tricolor. Titular na estreia contra a Ponte Preta. Jogador que tem sido uma peça fundamental nas ideias do técnico Roger Machado. Para a gente fechar o diário do Grêmio KTO, eu tenho algumas pautas para colocar aqui, tá? Eu estive na quarta-feira pela manhã reunido com a direção do Grêmio. A direção gremista convocou os setoristas para uma conversa. E nessa conversa barra café da manhã, nós trocamos várias informações que eu vou colocar ao longo dos próximos dias aqui no canal. Mas eu quero trazer algumas já de imediato. No diário do Grêmio KTO de hoje, tá? Primeiro ponto. O entendimento do Grêmio é que não será necessário, nos cálculos feitos pelo Departamento de Futebol, 38 rodadas para subir. O Grêmio acredita que com 36 estará na Série A do Campeonato Brasileiro. Duas rodadas de antecipação. Esse é o cálculo do Grêmio. Que dividiu a tabela em seis jogos de seis, tá? É a forma como o Roger vai encarar o torneio. Em seis blocos de seis. Seis blocos de seis. Esse é o termo mais adequado. Seis blocos. E aí, consequentemente, seis vezes seis, 36, faltam dois jogos. O Grêmio acredita que nestes seis blocos vai garantir matematicamente o acesso. E nos dois jogos restantes vai usar para brigar pelo título da Série B do Brasileirão. Este é o planejamento tricolor. Então, a ideia é essa. A ideia é não ter sustos. A direção gremista que não acredita que haja um bicho papão, tá? Ou seja, um time desconhecido que vai papar todo mundo na Série B. Não. O Grêmio, pelo que eu senti lá, acredita que os grandes são os favoritos e os caras que vão subir. Não acredita em bicho papão, mas sabe que existem clubes bem estruturados que podem aprontar. Mas, assim, se tivesse que jogar lá na KTO, a direção do Grêmio jogaria que sobem os grandes. Ou seja, Cruzeiro, Vasco da Gama, Bahia e o Grêmio, por óbvio. Então, esse é o palpite que deu para sentir lá nos bastidores. Outra coisa que eu quero falar, tá? O Grêmio que lançou uma campanha de marketing, uma ideia para engajar o torcedor. Achei muito legal. Vocês já devem ter visto o vídeo circulando nas redes sociais. Vai lançar uma campanha, inclusive, colecionável. Com patches de camisa, com faixas, com materiais para vendo. O Grêmio precisa arrecadar. Então, é uma forma de chamar o torcedor. O sócio gremista vai ter muitas vantagens. O sócio gremista terá direitos promocionais, como porcentagem de desconto, dependendo do número de vitórias do Grêmio no mês. Número de pontos que o Grêmio fizer no campeonato da Série B. Então, isso vai ser bem legal do sócio acompanhar e ficar esperto. E outra coisa, né? O Grêmio praticamente recuperou aquela ideia do exército gremista. Que é uma mensalidade pequena. Tu não é sócio, mas tu tem vários benefícios. Então, você que não é sócio, não tem condições, procure informações a respeito das novas ações de marketing do Tricolor. Porque você pode receber aí uma grata surpresa e até mesmo ajudar o clube nesse ano bastante complicado. Esse valor promocional deve ser na casa dos 10 Pilar, tá? Perto dos 10 reais. Deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!